Oi gente, tudo bom? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô acompanhada aqui da Charlotte e nós vamos falar sobre o cuidado que tem que ter com a região dos olhos, principalmente com esses animais que tem os pelos longos, né? Que aí entram as raças York, Shih Tzu, Lhasa Apso, Maltese, todas essas raças que possuem pelo, né, comprido. Eu já falei num outro vídeo sobre os cuidados da tose higiênica na região do rosto. E no caso da Charlotte, eu queria mostrar pra vocês, ela tem franja. Quando nós fomos fazer a tose higiênica nela, nós optamos em deixá-la com a franja e com a região dos olhos, os pelos da região dos olhos cortada. Porque dessa forma a gente consegue fazer uma melhor higienização desse local. Então agora eu vou contar pra vocês uma peculiaridade minha. Eu tenho um pouco de toque, assim, então se eu vejo o olho do animal sujo, eu não consigo deixar. Então mesmo se eu não tiver algodão, alguma coisa por perto, eu vou lá com a mão mesmo e limpo o olho dele, porque parece que incomoda, né? Eu acredito que deve incomodar muito eles. Então eu tô sempre tirando e mantendo o olhinho deles bem limpo. Mas claro, muita gente tem nojo, também não é o ideal que fica fazendo esse tipo de coisa. Então pra isso existem algumas rotinas que podem ser seguidas pra esses animais pra manter o olho higienizado, evitando futuros probleminhas como úlcera de córnea ou até mesmo alguma infecção por conta de alguma bactéria que se instala naquele local. Outra coisa que as pessoas falam, ah, tem que cuidar dos olhos em casa, só que eu tenho dificuldade em segurar o meu animal e fazer, porque ele odeia que mexe nos olhos e a Charlotte, ela não gosta também que mexe muito nessa região. Então a dica que eu dou pra vocês é sempre ter alguém junto com você, ajudando você a cuidar desse animal. Então hoje pra demonstrar a limpeza dos olhos da Charlotte, eu vou chamar a Natália, minha cunhada, e ela é mãe da Charlotte. Então talvez ela fique mais tranquila e aí a gente consiga fazer o procedimento mais tranquilo também na Charlotte. Então, Belinha, esse vídeo não é pra você. Não é seu. Vai. Ela grudou. Então uma dica que eu vou dar pra vocês, pra vocês terem em casa, é um produto, existem várias marcas, né, que você pode encontrar no mercado, que são próprias pra limpeza de olhos e focinhos. E são muito usadas, principalmente em animais que possuem aquele focinho mais achatadinho, que é o piquinês, o shih tzu, o pug. Esse produto é pra ser usado nas dobrinhas do focinho e também na parte dos olhos. Não tem contraindicação e pode ser usado todos os dias. Então na Charlotte eu vou demonstrar pra vocês o uso dele. Você vai ter ele em casa e o que você vai precisar vai ser de um pedacinho de algodão. Então você pega o algodão, você vai molhar com um pouquinho do conteúdo, não precisa ensopar muito, e vai limpar os olhinhos. Bom, então aqui é só passar mesmo o algodão nessa região. O bom desses produtos é que eles já vêm preparados pra neutralizar o pH dos olhos. Então animais que possuem também a lágrima ácida e que formam aquelas manchas amareladas, esses produtos também ajudam a amenizar bastante. Então vamos lá, limpar o outro. Não arde nada, e você vai ver que mantém o olho bem limpinho. Vamos abaixar um pouquinho aqui, Loló. Feito isso, eu gosto de pegar um algodão seco, só pra tirar o excesso de umidade. Então eu só passo aqui assim. Só passo assim, pra tirar o excesso de umidade. E você vai falar pra mim, ah, mas aí eu passo algodão úmido e já tá sujo, fica uma meleca, e eu não consigo tirar com o próprio algodão. Tem esses tipos de pente aqui também, você pode até comprar em farmácia, aqueles de pegar piolho, sabe? São pentinhos finos. Esse aqui é próprio pet, já tá até meio baqueado, porque a gente usa bastante lá no banho e tosa. E aí, se você por um acaso ver que tem remela grudada nos olhos, você vai passar esse pentinho, ó. Pera aí, Moli. Sempre com muito cuidado, pra não entrar dentro dos olhos, né? Então você vai passar. Dá pra tirar até aqueles pelinhos pretos que ficam grudados no bigode. Acho que desse lado dá pra ver. vira aqui. Ó, tá vendo aqui, ó, consegue ver? Tem bastante coisa grudada. Eu vou passar esse pentinho, ó, e ele parece mágico, ó, ele remove tudo isso. Ó, no olhinho aqui também tem. Vou passar. Pronto. Aqui, caso tenha remela. E, feito isso, o seu animal tá limpo. Ó, nós fizemos isso em menos de cinco minutos. Com a ajuda da Natália, ficou super rápido e fácil. E aí a gente conseguiu manter os olhos dele limpo. É uma coisa que você consegue fazer rapidamente e com certeza vai dar muita qualidade e saúde pro seu animal. Obrigada, Ana, pela sua participação. Até a próxima. Tchau, gente. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, coloca nos comentários aqui embaixo o que você quer saber mais, se você tem alguma dúvida. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de seguir as minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Então vamos lá. A dica que eu dou pra... A dica que eu... Oh, você tá fedida aí, meu, abusada. Ó a cara da preciosa. Vai, desce, filha, você tá fedida. Ela tá fedida porque no próximo vídeo a gente vai mostrar como que dá o banho do seu cachorro em casa. Qual que é o problema com o seu cachorro? Ela te ama. E aí E aí E aí